Hoje eu vou voltar a falar pra vocês sobre a barreira hídrica Que é uma solução que eu encontrei Pra me livrar da peste das formigas O bom mesmo que não precisa nem matá-las A gente, essa barreira hídrica Eu tô construindo, ó Com essas vasilhinhas de plástico que eu comprei Que é de ração que eu vou dar comida pra cachorro, alimento pra cachorro Que é por favor Eu corto, retirando essa parte aqui, ó Nessa parte aqui Nas plantas que não tem copa Que é aquelas plantas menores de um pouco Eu coloco mesmo sem precisar abrir ela Quando é mais grave um pouco Eu vou, recorto Aqui assim, ó Recorto ele completinho E depois uso a durepós Colando ela completa Pra poder não vazar Depois de colocar, circulando a árvore Agora, sobre o resultado dessa barreira Eu quero mostrar pra vocês o resultado prático Ele já tá com uns 10, 12 dias que eu coloquei Em um pé de maracujá E a gente vai ver lá Pra vocês terem ideia do resultado que foi Hoje, graças a Deus, aqui na nossa terrinha tá começando uma chuva E aí sempre traz muita riqueza pra gente Ó, aqui vocês estão vendo Olha, aqui vocês, vou mostrar pra vocês Um pé de maracujá Que há uma semana atrás Olha, veja bem Ele era nessa cerca Olha como é que ficou o estrago Elas destruíram completamente O que foi que eu fiz? Coloquei ela Ele É... Engarrado nessa árvore, né Aí vocês já veem que ele já tá brotando Umas folhas muito saudáveis, olha Olha, não tem 8 dias Que ele começou já a soltar essas folhas já E sem nenhum ataque Das denadas das formigas, né Aí vocês vão ver aqui A barreira Como eu fiz aqui Que é essa proteção aqui Que elas É... Ficam circulando Vocês podem até perceber, ó Ficam circulando de lado Ao lado da barreira Mas não conseguem Nunca Ultrapassar Ela sobra A barreira Tudo Mas não consegue É... Ultrapassar essa barreira Aí você pode falar Mas Arimatel O maracujá enrama E vai terminar aí Não No caso aqui Eu vou colocar mais Outra Destaca um pouco mais Pra distante um pouco Colocar a vasilhazinha E depois passar Ou um fio de arame Ou mesmo Um... Um... Uma vara Pra ele poder É... Vim com a rama Por cima dessa É... Falando sobre outras vantagens Da barreira hídrica Uma... Uma... Que é de grande importância É que você consegue manter Sua árvore Com o caule dela Sempre um pouco mais frio Logo aqui Que é uma região Muito calor Aí você vê Ele circula de água Sempre ela vai ficar Um pouco mais frio A outra você resolver É... Terminar... É... Sem exterminar as formigas Mas se ver livre Do prejuízo que elas causam Mais uma vantagem Que eu percebi Que observei Até Que agora nós estávamos Numa época de seca Muito seca mesmo Até os passarinhos Ou... Cabeça vermelho Casaca Vinham Você encontrava por aí E estavam usando Como bebedouro Né? Essas vazinhas Aqui é um outro pé Do maracujá O maracujá Como todo mundo sabe Sempre é bom plantar De duas Dois De uma vez Porque é só assim Que eles produzem Né? Bom É... Sem alongar muito Sobre essa barreira Eu gosto muito de falar Essa barreira aí Hídrica Porque realmente Foi um que Me... É... Solucionou mesmo Esse grande problema Eu aconselho vocês A experimentar Agora Falando aqui Para vocês Que Assistiram o vídeo É... Quem gostou Deixe aí o seu like E se inscreva No canal E a gente vai Estar sempre Postando alguma coisa A mais Para poder ir melhorando E cada vez Ajudando Nessa Grande Grande Que eu chamo até Como um grande lazer Que é plantar Plantar Traz muita alegria Para você Por hoje é só Uma boa tarde É... Que tem toda a Calma Querê Practi Dê Val